Fala galera do YouTube, beleza? Eu vou ajudar o Naraí com o canal Jubinha Tecla do vídeo de hoje A dica rápida aí, bem simples Que é o seguinte Uma dúvida que alguns inscritos aqui do canal Deixaram pra mim Foi a seguinte Alguns inscritos comentaram que compraram Um teclado controlador parecido com o meu Bem simples, bem pequeno Só que quando eles espetaram num contact Esse controlador, ele deu Um tom assim, dois tons assim É isso mesmo Ele apertava aqui e saia a nota ré, por exemplo Ou apertava e saia Um Mi Bem, é um teclado que a pessoa não conhece Então não dá Tempo de resetar, o show daqui é Trinta, quarenta minutos E aí, como é que resolve isso E se tem como configurar pelo contact Então, já que a pessoa não está com o manual na mão E quer tocar com o teclado E lógico que está pulando As Está pulando nas oitavas Repito novamente É um teclado simples Igual a esse meu aqui Que não tem O botão de transpouso Só tem um botão de oitava Certo? Bem, esse meu teclado dele está afinado Não está Não está errado Mas de propósito eu vou Enlouquecer a programação dele Acender os dois LEDs Deixa ele aqui só na parte Pronto Na parte de transpose E vou deixar ele um tom Um tom acima Quem tem ouvido a pessoa Daí está ligado Esse som aqui já não é mais o dó Aqui já é o ré agora Viração E aí, Julbinha Se eu subir a oitava, cara Não adianta Se eu descer a oitava Também não adianta Ficou um ré aqui Como é que resolve isso, cara? Mostra pra gente Vamos lá Vamos agora pro computador Mostrar pra vocês Como é que eu faço a programação Pra tirar você dessa roubada Você terminar o seu evento Aí quando chegar em casa Sim, analisar com calma Ver como é que Como é que reseta o seu teclado Beleza? Chega aí Vamos pro computador, galera Bem, galera Vamos lá Mostrar pra vocês Como é que eu faço A configuração agora No contato Certo? E lembrando que Lógico, né? Isso é uma gambiarra Um quebra galho É pra você tocar no evento Que começa daqui a 30 minutos Certo? O correto mesmo É depois de você Ler o manual do teclado Entrar em contato Com o fabricante Do seu teclado E pedir o auxílio Ou pedir o manual A eles também Certo? Isso é só pra Momentânea Passageira Esse processo Que eu vou mostrar pra vocês Olha, veja que o teclado Ainda tá Tá louco Então Eu aperto a tecla dó Ele simula um ré No software Certo? Não adianta pular de oitava Que ele tá Todo desconfigurado E eu calculo o seguinte Como ele tá em ré A simulação dele Então ele pulou um tom Meio tom E meio tom O dó A sonoridade do dó É essa aqui Pra trazer a sonoridade do dó Eu vou e desço Aqui nessa opção De tune Menos um Menos dois Eu forcei o contato A descer E não no teclado Certo? Então agora eu tenho o dó Sendo bem simulado Beleza? Lembrando novamente Que depois que você Leu o manual Do seu teclado Eu consegui fazer Um processo igual a mim Por exemplo No caso Edit Reset Factory É um si bemol no meu Aquilo é coisa Que dó Agora ele tá normal Vou trazer de volta Ele aqui pro zero Por exemplo E mostrar pra vocês Que ele tá assim Tocando dó E simulando dó No software Contact Bacana? Então galera Fica a dica aí Caso você tenha um show Aqui há 30 minutos Tá com um teclado Muito simples Igual o meu E tá quebrando a cabeça De qual é o botão Qual é a tecla Na verdade é um botão Junto com uma tecla Na maioria desses teclados Que vai fazer com que você Resete ele Bem Configura o contact Que é melhor Mais rápido Toca no seu evento Depois sim Você Dá uma lida no manual Dá uma quebrada de cabeça Pra trazer ele de volta Pra Digamos assim Pra oitava correta Pra afinação correta Trazer ele de volta Pra simulação Simulação correta E galera É isso Se ficou legal esse vídeo aí Deixa o like Qualquer dúvida Deixa nos comentários Embaixo Que eu respondo Pode compartilhar à vontade Isso me ajuda muito Também aqui no YouTube Valeu Até a próxima aí E bom evento Valeu galera